que eu não tento me esconder em assuntos mais delicados, assuntos que são tratados de uma forma com medo, inclusive pela grande maioria das pessoas. Eu sempre procuro me posicionar, sempre procuro deixar clara a minha opinião. E eu li uma reportagem hoje, muita gente me pediu, pilhado, fala da ajuda do Neymar para o Daniel Alves. O Neymar, deixando bem claro, ele ajudou o Daniel Alves com 800 mil reais, ou seja, quase um milhão de reais, para ajudar na diminuição da pena do Daniel Alves, que está passando por esse julgamento lá na Espanha. E, além disso, o Neymar ajudou o Daniel Alves com advogado. Ele cedeu advogado para o Daniel Alves. Vale a pena a gente deixar claro que o Daniel Alves, nesse processo, está perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro com advogado, muito dinheiro para continuar sustentando todo o patamar de vida que ele tinha, mesmo estando preso. E a situação financeira do Daniel Alves, nesse momento, não deve ser das melhores. Ah, o Daniel Alves quebrou, não sei, também não quero saber, não é da minha conta. Agora, o que eu quero deixar claro aqui, é que eu admiro, sim, a coragem do Neymar. Por quê? Porque o Neymar está ajudando um amigo dele, o Daniel Alves. O Neymar sempre deixou claro que é um amigo, irmão dele no futebol. E eu sempre valorizei o amigo que está do lado dos amigos na hora ruim. Porque estar na hora boa é mole. Você ser amigo na hora confortável, qualquer um é. Agora, você ser amigo e ajudar um cara que está toda a opinião pública contra, toda a opinião pública está julgando, e o Neymar dar dinheiro e ceder advogado para o Daniel Alves, eu admiro a coragem do Neymar. Eu admiro a coragem do Neymar de tomar as decisões que ele pensa que são as certas, independentemente da opinião pública. Quem me acompanha aqui sabe. Eu questiono muito o Neymar, questiono algumas posturas do Neymar, mas uma coisa que eu admiro muito no Neymar é a coragem dele de ir contra a opinião pública. É a coragem dele de ir contra o que a lacração quer que ele faça. Porque tem pessoas que se nutrem de ataques ao Neymar, o Felipe Neto é um deles, o Casagrande é outro, para ganhar a invisibilidade. Ele sabe que ele vai ser atacado, ele sabe que ele vai ser questionado, mas ele faz. Ele está ajudando um amigo e está ajudando um amigo na hora ruim. Agora, o que que passa pela cabeça do Neymar? Vale a gente deixar claro que o Neymar, há pouquíssimo tempo, há pouquíssimo tempo, ele sofreu algo parecido com o que muitos jogadores estão sofrendo. Inclusive, o Mendy, que era jogador da seleção francesa, era jogador do Manchester City, foi acusado de abuso por cinco mulheres, se eu não me engano, e depois ele foi inocentado. O Mendy teve cinco acusações. Foi afastado do Manchester City, foi tirado do Manchester City, foi tirado da seleção francesa, e depois provou a inocência dele na justiça. O Neymar sofreu a situação da Nájila, onde chegou essa menina, expôs o Neymar para todo o Brasil, expôs o Neymar nas redes sociais, disse que tinha sido abusada pelo Neymar, e o Neymar só foi salvo. Já estava toda a internet julgando o Neymar, atacando o Neymar. Ele só foi salvo por causa de um vídeo feito pela própria Nájila. Então, o que que acontece? Pode estar passando na cabeça do Neymar, e ele é amigo do Daniel Alves, que o Daniel Alves pode estar sendo acusado de uma forma exagerada, pode estar sendo acusado de uma forma distorcida. Eu mesmo, quando me perguntam sobre a situação do Daniel Alves, eu não falo. Porque a gente já viu tanta situação no futebol, de acusações, que depois é provado que não aconteceu nada. Então, eu não vou falar do Daniel antes da justiça falar, antes da justiça julgar. E o que eu deixo claro é que o Neymar, ele ajudou um amigo, mesmo com toda a opinião pública, não querendo que ele ajudasse o amigo. E eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem que eu fale. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas vão me controlar ou não. Eu estou aqui para falar o que eu penso. E eu admirei a postura do Neymar. Eu admirei a postura, ah, se eu acho o Daniel Alves inocente ou não, só a justiça vai dizer. Mas o Neymar ter tomado essa decisão de ajudar, independentemente da opinião pública, ele, para mim, foi muito corajoso. E eu valorizo as pessoas corajosas, ainda mais num momento como esse, onde as pessoas querem atacar a todo custo o Neymar por outro ato de coragem dele. Porque o Neymar, outro ato de coragem dele, eu critico muito o Neymar. Eu critico demais o Neymar. Critico muito. Mas essa coragem dele, eu admiro demais. Vamos lembrar que o Neymar foi um dos únicos mega famosos do Brasil que assumiram o voto no Bolsonaro. Mesmo quando toda a mídia não queria que ele assumisse, mesmo quando a TV Globo não queria que ele assumisse, mesmo quando os lacradores não queriam que ele assumisse, o Neymar botou a cara dele, foi nas redes sociais dele e disse, eu vou votar no Bolsonaro. Eu não vou votar no Lula. Eu não vou votar na esquerda. Aquele ato de coragem do Neymar foi muito simbólico para que muitas outras pessoas de direita e com uma certa fama também se pronunciassem a favor do Bolsonaro. Por quê? Porque o Neymar desencadeou toda essa situação. O que acontece é que o Daniel Alves deixa claro que não houve abuso. A versão do Daniel Alves é de que não houve abuso. e já que ele teria mentido no começo para poupar o seu casamento, já que ele era casado, quando aconteceu esse incidente. Já por parte da mulher, ela acusa o Daniel Alves de abuso sexual. E aí é aquela situação. O Neymar deve ter pensado o seguinte, já fizeram comigo. A Najla fez algo semelhante comigo. E o Neymar provavelmente pode acreditar que há distorções e que há exageros por parte da mulher. E por isso estaria ajudando o seu amigo. Agora, ah, Tiago, mas você ajudaria se o seu amigo fosse um abusador? Não. Se o meu amigo fosse um abusador? Não. Mas eu tentaria escutar a versão do meu amigo. Porque é o que eu falo. São duas versões. Claro que o Neymar tentou escutar a versão do amigo dele. E vale a gente dizer aqui que o Neymar passou por algo muito semelhante onde ele seria uma vítima. Que foi a situação da Najla. Se a gente for lembrar aqui algumas situações, nós tivemos Neymar provou a inocência por meio de um vídeo. Antes disso, toda a internet estava julgando o Neymar. Toda a internet estava julgando o Neymar. Todos os lacradores estavam julgando o Neymar. Todos já chamavam o Neymar de abusador. Todos já chamavam o Neymar de vilão. E depois foi provado que o Neymar era inocente. Caramba, Juca. Porra. Cara, eu não vou falar o quê? Eu já falo isso há mais de cinco anos sobre pai e filho. Faz mais de cinco anos que eu estou alertando pelo comportamento desses dois. Faz mais de cinco anos. O que acontece é o seguinte. chegou num ponto que eles não respeitam mais ninguém. Nenhum, nem outro. O que o pai dele fez naquela... Quando chegou a equipe da... Essa imagem aí. Quando o pai dele... O que o pai dele fez? Olha ele apontando o dedo para a secretária do meio ambiente de Mangalatiba, né? Olha ele apontando o dedo. Gritou com as pessoas. Gritou. Teve uma hora que teve que entrar gente na frente parecia que ele ia agredir fisicamente essas pessoas. Quando ele recebeu a voz de prisão ele falou que prisão o quê? Como que ele disse? Quem é você para me prender? Entendeu? Aí depois conversaram com a secretária com outras pessoas fizeram conversão afastaram ele de perto dela e aí ele de repente ela resolveu beleza mas deu uma multa. Ok. Beleza. Dois dias depois a obra foi interditada. Tem a faixinha lá. Interditado. Dois dias depois o Neymar vai com os amigos para lá e pouco se lixa que está a faixa de interditado pouco se importa que a obra está interditada faz a festa dele os amigos dele vão e tiram foto do lado da faixa interditado como puro deboche puro deboche com a justiça brasileira com o meio ambiente desviaram o rio para dentro da casa para fazer um lago explodiram rochas tiraram pedras do lugar e desmataram. Ok. Ok. Cara eles pensam que eles são deuses eu escrevi um texto e peguei uma frase da música dos titãs que é nem sempre se pode ser deus nem sempre se pode ser deus e eles estão pensando que são deuses porque eles não respeitam ninguém eles acham que eles compram todo mundo com dinheiro e tem uma grande parte da imprensa esportiva brasileira que colabora com essa proteção ao Neymar a passar pano para o Neymar a ele ficar mimado tem muita gente da imprensa brasileira que colabora com isso porque se fala muito pouco disso do que ele está fazendo de errado e se mostra muita coisa de coisas que realmente interessa só para a família dele a família dele